Olá pra você que me acompanha aqui no canal do Meu Tio Oscar, seja muito bem-vindo de volta. Hoje a gente vai conversar sobre a produção Kitty Foyle, de 1940. É simplesmente impossível comentar, analisar, debater esse filme sem mencionar a sua protagonista, Ginger Rogers. A atriz foi altamente popular durante toda a década de 1930, tendo participado de mais de 40 filmes nesse período. Ela se especializou naquelas comédias bastante leves e também nos musicais, que eram dois gêneros bastante populares da época. Ela também ficou marcada em Hollywood por ter o talento da dança e sempre executar os números muito bem. E a sua dobradinha com Fred Astaire rendeu alguns dos momentos mais memoráveis do cinema clássico. A primeira vez que eles estiveram juntos em um filme foi na produção Voando para o Rio, de 1934. Mas alguns dos títulos mais famosos foram A Alegre Divorciada, também de 1934, e principalmente O Picolino, de 1935, indicado ao Oscar de Melhor Filme e que a gente já analisou aqui no canal. A carreira dela, portanto, estava sempre muito marcada por essa presença nos musicais. E isso é referenciado logo no início desse filme que a gente está analisando agora, Kitty Foyle. Apesar dessa rápida referência inicial, no entanto, esse filme é na realidade uma quebra da sua carreira até aquele momento. Em 1940, acabou se tornando o ano mais importante de toda a sua trajetória profissional. Já que ela decidiu mudar a chave, tirar um pouco essa característica que estava muito ligada a ela e interpretar personagens dramáticas. No filme Quero Ser Feliz, por exemplo, ela interpreta uma prostituta que se apaixona por um rapaz. Uma produção menos repercutida, mas bastante importante desse processo de mudança da atriz. Já Kitty Foyle é, na realidade, uma fábula sobre a nova mulher que surgia ali na virada do século XIX para o século XX. Essa mulher que abandona o seu papel clássico como cuidadora do lar e vai ao mercado de trabalho. Se torna independente do marido. Luta pelos seus direitos civis, como o voto. E de uma forma até certo ponto cômica, o filme chega a criticar um pouco essa postura por parte das mulheres da virada do século. Ele chega a abordar algumas situações cotidianas onde a emancipação e a independência feminina não seriam assim tão positivas. Uma característica desse filme que me parece um pouco datada para os dias de hoje. Não as mulheres não pensam de nada mas homens? A ideia de passar a sua vida toda afastando o ego de algum tipo de tabaco que olhou homem. Eu posso pensar de mil mil formas melhores de ser feliz. O nome também. Você disse. Você e eu, bosta. Algumas pessoas podem se divertir, mas eu? Eu quero um homem e eu não me importo quem sabe o que é. Amém, srisa. Em qualquer lugar de 18 a 80, não vem tão velho ou tão jovem para mim. Mas não a independência valeu qualquer coisa para você? Depois disso, qual é a diferença entre men's bachelors e men's bachelors? Men's bachelors é assim por objetivo. Pois é, e o título do filme também dá nome à nossa personagem protagonista. Ela é uma secretária, trabalha num grande centro urbano e está prestes a casar com Mark Eisen, um promissor e bem apessoado médico. No entanto, ela acaba reencontrando alguns anos depois um antigo caso seu, Wynne Stratford, com quem ela já tem uma longa e atribulada história. E assim, através de um longo flashback, a gente vê a nossa personagem protagonista conversando com ela mesma, como se fosse uma projeção da sua própria consciência sobre todas as questões sociais e as implicações no seu dia a dia em relação a esses relacionamentos. O que se apresenta para o público é muito direto. Por um lado, você tem um caso antigo, construído numa cidade da Filadélfia, onde as convenções sociais são muito estreitas. Todo mundo ali se conhece, existe um tradicionalismo muito forte e que faz, inclusive, que a família do noivo quisesse que ela frequentasse um curso para aprender boas maneiras, para ela saber se comportar apropriadamente em uma situação mais formal. Em compensação, essa situação daria a ela um conforto financeiro que garantiria a sua tranquilidade para o resto da vida. Por outro lado, a gente tem esse personagem do Mark Eisen que parece ter uma mentalidade muito mais fresca, principalmente em relação aos costumes e aos papéis de cada gênero. Ele não está com as ideias tão arraigadas quanto o seu pretendente antigo, dando assim mais liberdade, algo que ela valorizava bastante. E, inclusive, essa equalização de gêneros acaba rendendo algumas situações bastante hilárias, na minha opinião, como é o caso do encontro entre os dois que acaba ficando dentro do apartamento dela. Você pode me perguntar se eu lhe perguntar algo? Eu pensava que tínhamos uma data ontem. O que você acha que está acontecendo aqui há três horas? Bem, por uma coisa, eu tenho lentamente crescido para te amar. Eu? Mas por quê? Porque eu estou comendo. E porque eu pensava que você ia me levar para o dia a noite. Mas como eu poderia, quando eu tenho que morrer? Bem, nós poderíamos sair e gastar isso. Não seja louco. E aí, qual vai ser a escolha final da nossa protagonista? Com quem que ela vai ficar? Com a segurança e o conforto de um relacionamento já consolidado, ainda que num modelo social que ela não acredita muito, ou com a liberdade e o respeito proporcionados por essa nova paixão, ainda que com bastante incerteza no meio do caminho? Essa é a tônica mestre dessa história, e em cima da qual todas as cenas acabam sendo construídas pelo roteiro. Texto, inclusive, que me parece muito maduro por tratar de questões que estão relacionadas aos papéis de cada gênero na sociedade, e já numa conformação mais progressista, mesmo em tempos de Segunda Guerra Mundial. Também destaco aqui a abordagem corajosa que esse roteiro teve ao abordar uma gravidez de Kitty Foyle. Além de ela acontecer fora de uma relação já consolidada, ela acaba decidindo não contar para o pai da criança a respeito disso. Uma decisão que na época, inclusive, causou alguma controvérsia por parte da crítica. Pois é, e essa empreitada de Ginger Rogers pelo drama acabou dando muito certo, já que ela venceu o Oscar de melhor atriz desse ano justamente por esse papel. Essa foi, ironicamente, a única indicação que ela teria em toda a sua carreira. Mas não para menos, já que o combustível desse filme é justamente a sua interpretação. Ela está muito segura, tem muita presença de cena, e provou que é realmente uma grande atriz a partir desse trabalho. Inclusive, é curioso de pensar que esse papel inicialmente seria de Catherine Hepburn, que era a atriz da RKO, estúdio responsável pela produção desse filme, destinada aos filmes de drama. Mas justamente nesse período, ela acabou saindo e foi para a MGM, abrindo esse espaço para a carreira de Rogers. Curiosamente, as duas se enfrentariam, inclusive, nessa categoria, já que Catherine Hepburn foi indicada também como melhor atriz pelo filme Núpcias de Escândalo, que também foi indicado a melhor filme desse ano, e a gente ainda vai analisar aqui no canal. Os demais papéis do filme, inclusive, estão muito competentes, mas ofuscados pelo brilho de Ginger Rogers. Dennis Morgan interpreta o personagem de Wynn, e James Craig, o personagem de Mark, que é pessoalmente o que eu gosto mais, por achar que ele está mais maduro e mais bem colocado. Mas nenhum deles faria sequer sentido ou teria a mesma força sem a presença de Ginger Rogers. Esse filme foi a adaptação de uma obra lançada com o mesmo nome pelo escritor Christopher Morley, que, por sinal, tinha sido um dos livros mais vendidos do ano anterior, 1939. Quem fez a adaptação para a versão cinematográfica foi o roteirista Dalton Trumbo, indicado por esse trabalho e que ficaria conhecido anos mais tarde como um dos mais brilhantes roteiristas a ingressar na lista negra de Hollywood. Por ter sido acusado de associação com o comunismo na época da Guerra Fria, ele acabou atuando durante muitos e muitos anos com pseudônimos, e inclusive foi dessa maneira que ele venceu dois Oscars. Em 1953, pelo filme A Princesa e o Plebeu, e em 1956, pelo filme Arenas Sangrentas. Em nenhuma das duas oportunidades, ele pôde ir à cerimônia e receber o seu prêmio, que foi entregue muitos anos depois. Na direção, o trabalho ficou a cargo de Sam Wood, que foi indicado no ano anterior, 1939, pelo filme Adeus Mr. Chips, que já está disponível inclusive aqui no canal. Ele também foi indicado por esse filme e inclusive ele foi um dos três diretores que nesse ano de 1940 teve dois filmes indicados na categoria principal, a de melhor filme. Além de Kit Foyle, também o drama Nossa Cidade estava na lista final de indicados na categoria principal, algo seguido nesse ano por Alfred Hitchcock e John Ford. Eu diria que essa escalação foi crucial para a alta qualidade do trabalho final. Do ponto de vista do roteiro, a gente tem uma construção narrativa que prioriza o drama, mas de uma forma leve. São vários os elementos também de comédia que estão ali entre as sequências, e em nenhum momento esse texto se torna chato ou piegas. Do outro lado, a direção não é nem um pouco invasiva, permite que a gente aprecie muito bem cada uma das sequências, e reforça ainda mais as qualidades da atriz. Além disso, a gente ainda tem uma construção de tensão, na qual fica impossível de saber qual vai ser a decisão final dessa protagonista. Afinal de contas, com quem que ela iria ficar no final de toda essa história? There you are, kid. There's the record. Mark's waiting for you at St. Timothy's, and here's when again. Think fast, Captain Foyle. No total, esse filme recebeu cinco indicações nesse ano de 1940, incluindo categorias bastante importantes. Melhor filme, melhor direção, melhor atriz, melhor roteiro, e também melhor som. Eu diria que se trata de uma produção com qualidade bastante elevada, narrativa dinâmica e ainda atrativa. Esse filme definitivamente não sofre por ser datado, como muitas vezes acontece com filmes mais antigos. Acima de tudo, no entanto, esse filme traz a interpretação excelente de uma atriz que estava muito ligada a um gênero específico. E com esse trabalho, ela provou de uma vez por todas que não estava ligada eternamente aos musicais. Parabéns a Ginger Rogers por esse grande trabalho. E você aí, já assistiu a esse filme? Qual é a sua opinião em relação a Ginger Rogers, hein? Você concorda comigo que esse é um trabalho excepcional dela? Use o espaço aqui embaixo destinado aos comentários para deixar a sua opinião, também a sua crítica, a sua sugestão sobre o filme e também sobre esse vídeo. Curta, compartilhe o material, se inscreva no canal e não esquece de ativar as notificações no sininho, que é muito importante para a gente. Seguimos então analisando todos os filmes indicados na categoria máxima pelo Oscar nesse ano de 1940 e a próxima sessão é um dos maiores filmes não só desse ano, como de todo o cinema clássico. As Vinhas da Ira. Olha, está imperdível, hein? E eu te espero aqui. E eu te espero aqui.